E cidades que ainda não participam e querem aderir ao programa Mais Médicos vão ter uma nova chance. Além disso, 1.400 vagas serão ofertadas para repor os profissionais nas cidades que já são atendidas pelo programa. Podem se inscrever médicos brasileiros com registro no país e, em caso de não preenchimento, os médicos brasileiros formados no exterior. Para participar, basta acessar o sistema do Mais Médicos até o dia 22 de abril. Todos os detalhes estão em saúde.gov.br